olá gente então vamos plantar essa suculenta eu já separei aqui um vaso substrato drenante e aí é só abrir uma pequena cova e acrescentar e arrumando aqui o substrato bem levemente coloca no meio tá a rega espera o substrato secar para regar adubo apropriado para cactos e suculentas coisa mais linda acomoda bem direitinho e temos também essas mudinhas a gente vai pegar o substrato bem solto bem drenante o substrato apropriado para cactos e suculentas o adubo também apropriado tiramos essas folhas secas a gente separa a gente pode tirar também essas aproveitar e colocar aqui para enraizar é uma forma de plantar de conseguir mudas e aí é o mesmo processo a gente tanto faz o pequeno grande e aí essas menores ou essas mudinhas essas mudinhas essas folhas a gente coloca assim dessa forma só acomoda não precisa é enterrar não só acomoda por cima do próprio substrato e controla a régua né gente controla a rega não pode estar olhando muito não tá